Sam, tudo bem? Não, irmã, eu não tô nada bem. Você fez os exames para hepatite B? Sim, cara, eu tenho hepatite crônica. Adeus. Não diga isso, Sam. Doutor, é verdade? Não tem mais jeito? O Sam vai morrer? Antes de mim? O quê? Não! Calma, calma, meus amigos. Podemos levar uma vida normal com uma hepatite crônica. Porém, cada um reage de maneira diferente a essa doença. Algumas pessoas irão precisar de acompanhamento para se proteger desse vírus, que se multiplica facilmente. Elas devem fazer um tratamento mais demorado. Outras conseguem se defender sozinhas, sem necessidade de medicamento. Ainda assim, elas devem regularmente fazer um acompanhamento médico, pois a situação pode mudar de repente e o uso de medicamentos pode se tornar uma necessidade. Mas é claro que é o fim do mundo, doutor. Adeus ao álcool, aos sexos, aos filhos. Não é verdade, Sam. Só o álcool mesmo. Adeus aos rums aromatizados, meu garoto. Mas você pode continuar a ter relações sexuais como eu. Sem esquecer de usar preservativo. Toma. Verdade. Deni tem razão. O risco de contaminação é muito alto se você não usar preservativo. Você pode parar de usar se o seu parceiro não tiver hepatite B e tiver tomado três doses da vacina. É o seu médico quem irá autorizar. Em relação a filhos, você poderá ter sim. Enfim, no teu caso, poderá ter mais. E eles serão saudáveis. Independente se a mãe ou o pai tiver hepatite B, se a parteira tiver sido informada, o bebê não será obrigatoriamente infectado. Pois nesse caso, o bebê será vacinado assim que nascer. E durante seu primeiro ano de vida, ele deverá tomar todas as outras doses e assim ele estará completamente protegido contra essa doença. Isso também permite que mesmo a mãe portadora da hepatite B pode amamantar seu filho sem risco. Ok, doutor. Eu entendi. Vum aromatizado, camisinha, parteira, mais alguma coisa? Ah, sim. Quando se tem hepatite B, tem que tomar cuidado com algumas coisas. Você não pode fazer sexo sem proteção com uma pessoa não vacinada, por exemplo. Você não pode ser doador de sangue nem de esperma. E você não pode compartilhar objetos do cotidiano que possam conter saliva ou sangue. Tipo o quê? Tipo teu barbeador, escova de dente ou seus brincos, com exceção se a pessoa for vacinada. Ok, doutor. Eu não vou emprestar meus brincos, eu prometo. Bom, na verdade, está tranquilo. Eu posso ter uma vida normal, só preciso me consultar regularmente com meu médico. Eu posso ter filhos saudáveis. Eu posso continuar a pilotar a minha canoa e jogar futebol. O quê? O Sam não vai morrer antes de mim? Ah, desculpa, papi Alfonso. Mas vai tudo ficar bem, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.